Nesse vídeo, eu e Cadres viramos os piores bebês do mundo e somos irmãos! E eu não quero ser irmão dele! Nós criamos um plano pra escapar do nosso papai chato! Vamos colocar o dedo na tomada, colocar fogo na casa usando gasolina, tentar dirigir o carro do papai, queimar tudo com ferro de passar e até lançar um foguete pra ir pra lua! Só que nós acabamos caindo direto na piscina! E eu não sei nadar! Se o papai nos pegar, ele vai nos deixar de castigo! Deixa o like e se inscrevam pra fugirmos com o nosso cachorro Bob! Se vocês não deixarem o like, eu vou alagar toda a casa! Cadres, hoje eu virei o seu irmão! Nós dois somos bebês e você é esse cabeçudo que tá aqui no berço comigo! Ah, sai! Eu não quero ser teu irmão, eu vou sair do berço também! Vamos balançar o berço! Aí, sai! Sai também! O papai não pode ver que a gente tá escapando do berço! Crianças! O papai tá vindo! Ele tá aqui, não! Não, não, não! Ele é verde! Ele é verde! Ai, ai, ele me pegou no colo! Não, eu vou bater nele! Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar! Me solta, me solta! Ai, boa! Por que você fez isso? Derrubei ele, derrubei! Ele é verde, ele não é nosso papai! Corre, corre, Atos, corre! Corre, vamos sair por aqui! Ah, ele me pegou de novo! Toma, toma! Me soltei, me soltei! Tô correndo, tô correndo! Vem por aqui! Vem por aqui, Cadres! Aqui, vamos ficar escondidos do papai! Ih, olha essa garrafa! Pega ela na mão! Eu vou pegar a mamadeira! Hum, será que isso aqui é bom? Eu vou beber, ó! Não! Não bebe isso! Isso é veneno! Não! Por que eu fiquei verde? Você tá verde, eu falei! Era veneno! Eu vou atirar a mamadeira no papai! Toma! Eu tô até arrotando! Vem cá, filho! Toma, mamadeira! Ai, ai! Me solta, papai, me solta! Eu vou andar na bicicletinha! Olha, eu tô abrindo a porta! Vamos pra outro quarto, que o papai sabe que a gente tá aqui! Ele me pegou, ele me pegou! Ah, não! Solta, meu irmão! Solta, meu irmão! Como é que eu saio dessa bicicletinha? Eu caí! Eu caí aqui embaixo, no primeiro andar da casa! Ah, eu vou buscar vocês! Você não vai me pegar, papai! Não vai me pegar! Me solta! Me solta, papai! Fica até meu irmão, Cadres! Ai, ele caiu! Eu tenho uma ideia! Vamos ir pra cozinha, que na cozinha tem várias coisas pra gente se defender do papai! Acho que aqui é onde fica a cozinha! Achei! Agora, Cadres, a gente pode ligar o fogão! Primeiro a gente entra dentro, e agora, ligar o calor! Ai, boa! Vem, Cadres! Aqui! Eu não consigo entrar! Vem, eu te puxo! Eu te puxo! Ei! Entra aí, entra aí! Liga! Boa, boa! Agora acena pro papai! Fecha! Incrível! E agora a gente vai torrar aqui dentro! Não! Ele nos achou! Ele nos achou! O papai nos achou! Ele me pegou! Bate nele! Bate nele! Sai, papai! Sobe! Tenta subir em cima da mesa! Vamos subir aqui! Ó, eu vou abrir primeiro essa porta! Boa! O papai tá meio... Tá numa situação complicada! Ai, ele me pegou! Me solta, papai! Me solta! Fica quietinho aí! Me solta! Boa, boa! Derrubei ele! Cadê? Você tá na cozinha ainda? Tô, tô! Tem algum cômodo aqui que eu não sei o que que é esse... É o banheiro, é o banheiro! Eu quero andar na privada! Eu também! Eu quero beber água na privada! Vamos pular aqui dentro! Eu vou abrir! Aí! Entra aqui! Entra aqui comigo! Bebe essa água! Deve ser bom! Hum, não tá com gosto muito bom não, mas é legal, é legal! Eu entrei! Eu entro dentro da privada! Parece a piscina de casa! É, tá legal! É com isso! Ele me pegou! Ele me pegou! Toma! Papai, solta meu irmão! Tem uma tomada aqui, o que que ela faz? Bota o dedo dentro! Bota a língua! Vou colocar! Eu vou colocar! Aí, apertei! Eu achei aqui no banheiro o negócio de escovar os dentes! Eu vou beber ele! E eu tô ficando verde! Ai, cadê vocês? Que isso? Papai, eu tô verde, papai! Eu tô verde! Não pode fazer essas coisas, não! Fica quietinho aí, filho! Eu bebi o negócio de escovar os dentes! Cadres! Eu achei o bastão! E esse? Agora a gente pode... Bate nele! Bate nele! Toma! Bate nele! Toma! Derruba ele! Derruba! Sai, sai, sai! Me solta, papai! Me solta! Eu vou agora bater nele! Toma! Toma! Cadres, vamos se esconder! Encontrei umas caixinhas pra gente entrar dentro! Ai, eu tô escondido! O papai não vai me encontrar aqui! Eu vou pegar o taco que eu tinha na mão de novo! Ai! Alguém peidou! Tá saindo um cheirinho! Ai, que nojo! Que nojo! Eu não sei, será que fui eu? Eu acho que fui eu que peidei! Nossa, você tá muito fedido, Cadres! Eu vou jogar! Joga! Joga nele, boa! Ai, ele me pegou! Solta, papai! Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar! Joga! Boa! Ai, acertei ele! Boa, boa! Ó, Cadres, você percebeu que tem dois papais? Que isso? Eu acho que isso aqui era de mentira, era um clone! Era um verde! E aquele que tá na sala é quem? Será que é outro clone? Não sei, mas eu peguei o papai na minha mão e eu vou deixar ele aqui no canto, pra ele não ver a gente! Deixa escondido, deixa escondido aí! Ai, o que que aconteceu, Cadres? Você tá preso, você tá preso! Eu vou te ajudar, vou te ajudar! Não, eu acho que eu morri! Eu renasci! Eu renasci aqui no berço! Eu tô descendo, eu tô descendo! E eu acho que o papai, ele tá nos procurando! Ele tá aqui, ele tá aqui do meu lado! Ai, 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 eu vou descer! Pula, pula, pula! Ah, caí! Cadres, ele não me viu! Ele não viu pra onde eu vim! Ai! Ah, vem cá você! Ele tá engatinhando! Eu vou pegar alguma coisa da cozinha pra nos ajudar! Olha aqui, eu encontrei a máquina de lavar louça! Vamos entrar nela! Eu me fechei aqui dentro, eu tô dentro da máquina de lavar louça! Eu quero entrar com você ou subir na pia, não! O papai não me pega aqui dentro! Eu tô chegando, não! Você me fechou pra fora! Eu vou abrir, eu vou abrir! Eu não consigo mais abrir! Vai, entra! Entra aqui que ele não nos pega aqui dentro! Eu vou pegar vocês aí sim! Ô, ô, Cadres, olha o que eu encontrei aqui! O fogão tá ligado! Sério? Sim! Vamos tacar fogo nisso! Ai! Ai, eu tô me queimando! Tô me queimando! Talvez se eu pegar a vela e jogar aqui em cima! Não, papai, me solta! Me solta, papai! Escapei, Cadres! Escapei dele! A gente precisa encontrar alguma coisa de papel, alguma coisa pra tacar fogo! E aí, Cadres, você encontrou alguma coisa pra gente tacar fogo na casa? Não, mas eu aprendi a dançar também, Atos! Eu sei dançar, eu vou dançar na frente do papai pra ele ficar com inveja de mim! Não, não, na frente do papai não! Deixa o papai nos procurando! Ih, vamos ver o que tem dentro da geladeira! Vamos tacar um bife, a gente vai fazer comida! Olha só! Vamos, vamos, vamos! Eu vou pegar o hot dog! Você pegou alguma coisa? Eu peguei esse refrigerante aqui! Beleza! Agora é só subir aqui e jogar ele! Joga! Ai! Boa, jogou! Ele não ficou aqui em cima! Ih, o papai chegou na geladeira! Se esconde! Não, 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 não! Ele vai pegar o cliente! Ah, não, tá aqui! Eu vou pegar você agora! Vamos lá fora! Vamos na piscina! Como é que faz pra eu sair? Não sei, eu tô aqui na garagem e ele me trouxe pra cá! A garagem é essa do lado da cozinha? Aham! Eu tô indo aí! Olha, tem as máquinas de lavar aqui também! Será que a gente consegue entrar no carro? Vamos pegar o carro e sair dirigindo! Vamos, vamos! Não, não vai pegar meu carro não! Vai, eu vou entrar aqui no banco do lado! Abre a porta! Tô aqui sentado! Ai, o papai tá aqui! Eu não quero o papai, eu quero eu dirigir! Sai, 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 papai! Cadres, vai pro lado! Eu que vou dirigir isso aqui! Vai, você sabe dirigir? É, aí, foi pra frente! Ah não, meu carro não! Tem que abrir o portão! Ai, eu atropelei o papai! Ah, o carro explodiu! Nossa, o carro explodiu! Ah não, meu carro! E eu acho que a gente destruiu o carro do papai! O que ele guarda dentro desse armário? Não tem nada, tá vazio! Eu não sei, eu sei que eu quero ir na piscina! Você falou aquela hora, agora eu quero ir! Eu também quero ir na piscina, vamos lá! Eu acho que a gente ir! O carro do papai tá pegando fogo! Ele tá pegando fogo, foi esse que explodiu! Vamos ver como a gente faz pra abrir o portão da garagem! Será que é aqui? Abre! Aqui, tem a tubulação do ar-condicionado! Vamos entrar nela! Nossa, você viu o que que tem aqui? É um rato! Pega o rato! Tem um rato? Sim! Eu vi um galão de gasolina! Galão de gasolina? Esse aqui? Aham! Vamos explodir! Só espera que eu vou comer o rato! Comi! Nossa, você comeu o rato! Ah, eu fiquei verde! Qual que é o gosto? É, gosto de rato! Eu vou tentar abrir esse galão de gasolina, peraí! Não dá, eu não consigo puxar aqui, ele tem uma válvula! Pera, eu acho que eu consigo, eu comi a pontinha! Boa, boa! Abriu! Tá vazando gasolina! Agora, isso aqui também! Você consegue jogar gasolina no chão? O papai me pegou! Consigo! Eu vou jogar nele! Ele me encontrou, joga a gasolina nele! Vamos tacar fogo no papai! Cadês, eu tenho uma ideia! Vamos sair de casa! Vamos pela porta de entrada! Não, crianças, voltem aqui! Voltem, crianças! Agora a gente tá na rua! A gente pode ser atropelado! Olha os carros, como eles passam rápido! Ai, o me atropelou! Eu saí voando! Atropelou até o papai! O papai saiu voando! Ele não me pega, ele tá aqui na grama! Eu vou me esconder, eu vou me esconder! Ele não me acha! Ai, ele me encontrou, ele me encontrou! Me solta, papai, me solta! Cadês, eu encontrei o cortador de grama! Passa ele por cima de mim! Vamos lá, vamos lá, eu vou tomar o controle dele, aí você fica na frente! Liga, liga o cortador de grama! Ai, tem que desprestar o papai pra pegar o cortador de grama! Me soltei, me soltei! Boa! É agora, liga ele, liga ele! Uou! Oh, tô cortando a grama! Não, pode cortar minha grama, não! Ai, eu não tô, eu não consigo controlar ele direito! Vai, passei, passei por cima do cadro! Boa! Agora! Eu voltei pro berço! Eu vou passar por cima do papai! Papai, vem aqui! Ai, para de cortar minha grama, não! Corta, 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 corta! Você não sabe o que eu encontrei aqui, Atos! O quê? Eu encontrei algo pra gente explodir! Melhor que o cortador de grama? Eu acho que acertei o papai! Vai ser melhor que a gente vai botar fogo na casa inteira! Tá, eu vou tentar entrar pela porta da frente! Cadres, eu tenho duas opções! Eu posso ir por baixo ou pelo segundo andar! Você tá no segundo andar? Vem pelo segundo! Tô no segundo! Tô no segundo! Eu vou subir aqui no ar-condicionado! Aí, vou pular por cima do ar-condicionado! E agora ele tem que me jogar pra cima! Uou! Eu quase cheguei na varanda, Cadres! Eu cheguei no telhado! E agora eu caí de novo! Eu vou tentar de novo, Cadres! Vai, sobe! Sobe! Uou! Tô no telhado! Eu tô no telhado, Cadres! Mas meio que esse aqui não é o segundo andar! Tá mais pra terceiro andar! Ah, não, hein! O papai tá aqui dentro me pegando! Vem rápido! Eu vou dar um jeito de chegar aí, Cadres! Calma! Cadres, eu descobri como a gente pode fazer pra ir na piscina! Como? Vem cá! Vem cá! É lá pela frente! Que nojo! O que era isso? Isso aqui é casulina! Eu joguei sem querer! O papai tá vindo! Ele tá aqui atrás! Rápido! Sai de casa! Sai de casa! É esse negócio aqui do ar-condicionado! A gente tem que subir nele! Vai, sobe! Ai! Eu tô sem respiração! Eu tenho que me esconder! Cadres, você conseguiu! Eu tô aqui na varanda! Você quer subir no teto? Tem que ser no telhado! Porque a gente vai na parte de trás da casa! Ai, pulei! Deixa eu botar essa grama aqui! Boa! Eu vou subir aqui também! Vai! Me joga pra cima! Cadres, eu tô no telhado! Eu também! Cadê você? Que lado você tá? Aqui do seu lado! Ih, olha lá! Uma placa do papai! Uma placa gigante! Ele tem drones! Vamos tentar pegar o drone dele e sair voando! Vamos! Na onde que tem? Não sei! A gente tem que encontrar... Olha aqui! Um foguete! Será que ele voa? Como é que a gente faz pra ligar ele? Eu vou bater! Eu vou bater nele! Bate, bate! Não dá! Ó, me segurei! Você subiu nele! Me segurei! Agora... Ai, caí! Não, eu vou tentar subir nele também! Agora vai foguete! Não! Cai também! Tem que ter alguma coisa pra iniciar ele! Mas a gente tá no quintal! Olha só, tem um carrinho de bebê! Nossa, vamos subir em cima dele! E vamos entrar dentro da piscina! Entrei! Entrei! Entrei de carona! Tô aqui já! Vai na piscina! Boa! Bate nessa portinha da piscina pra abrir ela! Ai, ai, ai! Tem que ir pra trás! De novo, de novo! Eu vou descer, eu vou descer! Vai! Eu vou te atropelar! Na piscina! Entramos! Tamo na água! Na piscina! Papai, eu também não sei nadar! Ai, eu tô me afogando! Eu tô me afogando, eu vou lá na parte mais funda! Olha só, dá pra mergulhar! Eu tô ficando roxo, porque eu tô sem ar! Ai! Eu morri! Eu morri afogado! Ih, Cadres, você morreu também? Sim, eu morri também! Vamos no quarto do papai agora? É, esse é o lugar da casa que a gente ainda não foi! É aquele quarto gigante ali no fundo! Oi, eu só vou ver se isso aqui é bom, Cadres! Será que é bom? Ah, eu tô ficando muito verde! Eu tô muito verde! Eu acho que não é bom, não! É! Eu vomitei! Eu vomitei! Eu vomitei! Eu vomitei! Eu não vou no médico! Eu não vou no médico! Todo menos o médico! Olha! Tem um cachorrinho! É o Bob! Eu tô em cima do Bob, Cadres! Cadê você? Bob! Passa por cima do papai! Eu não vou tomar injeção! Não! Sem injeção! Eu quero andar no Bob! Com injeção! Volta aqui, Bob! Eu vim pra cozinha! Cadres, não deixa o Bob fugir! Nossa, Cadres, eu encontrei uma coisa perfeita! Tem uma vela! Vamos lá na gasolina que tá lá embaixo na garagem! Não, ela tá aqui, eu tinha guardado! Aqui, ó! Tá aqui do lado, eu já peguei ela na minha mão! Cadê, Cadres? Rápido, traz aqui! Ai, tô jogando, tô jogando no chão! Tá jogando no chão! Pô, agora eu vou jogar aqui! Ah, tá tudo pegando fogo! A madeira tá pegando fogo! Agora chama o papai, a gente tem que apagar esse fogo, senão vai queimar toda a casa! Papai, ajuda, ajuda, papai! Onde, onde, onde? Papai, tá pegando fogo! A cozinha! Ai, ai, eu morri! Eu vou achar o Bob! A gente tem que salvar o Bob do incêndio! Bob! Cadê você, Bob? Sobe aqui, Cadres! Tô indo, tô indo! No segundo andar! Eu achei o PC Gamer! PC Gamer? Como assim? É esse aqui! Sério, eu vou gravar um vídeo! Eu também! Só que eu vou tirar a fonte dele primeiro! Peguei a fonte! Agora, Cadres, eu vou comer a fonte! Cadê você? Vai comer? Achei o Bob! Achei o Bob! Ele tá aqui, eu montei em cima dele! Vamos lá, Bob! Não! Ah, não pode ficar em cima do cachorro! Ah, mas ele é meu amigo! Joga a fonte! A fonte sumiu! Vem, cachorro, vem! Vamos no quarto do papai! Aê, quebrando a porta do quarto do papai! Esse é o banheiro! Ele não vai nos achar! Bob, não faz barulho! Não faz barulho! Vamos ver o que tem aqui dentro! Hum, aqui tem encanamento! A gente pode comer o encanamento! Vou tirar esse pedaço de cano! Boa! E agora, vamos tentar abrir a torneira! Eu quero fazer um alagamento! Bob, me ajuda a pular aqui em cima! Na pia! Ah, eu consigo abrir daqui de baixo! Abri! Abri a torneira! Tá saindo água! Nossa, boa! Vai inundar toda a casa! E se o papai vier aqui pra tentar fechar, ó o que ele vai tomar? Ah, o papai tá aqui! Para de abrir essa torneira! Me ajuda, me ajuda! Eu tenho que resgatar o Cadris! Eu consegui escapar, eu consegui! Boa! Vamos vir aqui na cama do papai! Tem fumaça? Você tá vendo essa fumaça? Ué, que estranho! Parece que tá pegando fogo! Ah, o que tem na cama do papai? Tem slime! Dá pra gente pular aqui em cima! Pula, pula, pula! Ih, eu acho que quebrou! Acho que quebrou a cama! Vai, pula mais, pula mais! Tá, então vamos mudar de plano! Vamos vir pra varanda! E aí você pula lá pra baixo! E aí a gente tem que ver o que tá acontecendo! Por que que tá pegando fogo? Vamos pular! Você conseguiu pular? Consegui! Eu não tô conseguindo pular! Ah, aí foi! Caí! Boa! Boa, vamos lá pra dentro! Que antes eu voltei aqui! Não, eu não vou voltar não! Eu vou pegar mais uma vela, Cadris! Aqui na garagem tem várias velas! Aqui, vamos usar essa! E agora a gente vai naquele duto! Cadris, onde é que você tá? Eu tô aqui na cozinha! Eu tô aqui perto do nosso fusca que tá pegando fogo! Eu tô indo, eu tô indo aí! Eu tenho uma ideia! A gente pode usar a vela também pra lançar o foguete! Aí a gente foge de casa! Só vou jogar a vela aqui! Aí, tá pegando fogo! Vai explodir, Cadris! Vai explodir e corre! Corre daqui! Nossa, olha ali! Explodiu! Explodiu, Cadris! Ai, 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 ai! Pula, pula, pula! Você tá vermelho! Eu tô muito vermelho! É que eu tô queimando! Vamos lá pra cima! Pula, pula! Ah, é! Tô aqui em cima no telhado! Ai, tô chegando também! E tô com a vela na mão! Vem, Cadris, vem! Você tá carregando uma madeira gigante! Uma madeira? Na minha mão tá uma parafusadeira aqui, ó! Eu consigo até pregar! Nossa, muito bom! Faz assim, solta essa parafusadeira, mas não perde ela! Agora, sobe aí no foguete! Aí a gente tá escorregando! Vou subir, subir! Boa, boa! Agora eu vou tentar jogar a vela aqui pra ligar ele! Ligou! Ligou, Cadris! Você vai voar! Eu vou subir aí também! Nossa, Cadris, você foi injetado! Cadris, você tá voando! Tchau, Cadris! Mandamos o irmão Cadris pra lua! Ai, caí aqui de novo no telhado, Atos! E o papai tá aqui! Eu tô te vendo! Ele pegou! Derruba ele! Derrubbei, derrubbei! Boa, boa! Você tá com a parafusadeira? Ela tá aqui ainda! Tá, eu vou pôr na piscina! Uou! Papai, eu não sei nadar! Me ajuda! Ah não, cadê você? Agora, Cadris, desce e vamos acertar ele com a parafusadeira! E a gente pode pregar ele na parede! Ó, eu vou pegar uma boia de piscina! Agora eu vou atrair ele! Se ele vier, eu vou bater nele! Toma, toma! Joguei na piscina! Boa, Cadris! Vem, papai, vem, papai! Eu tô perto da parede, Cadris! É agora! Toma, toma! Quando ele aparecer, eu bato! Aí! Prega ele no chão! Prega ele no chão! Boa! Boa, pregou! Acertei, acertei! Deu muito bom! Ah, que dor! Isso, prega ele! Prega ele! Cadris, vamos agora pintar o papai! Vamos, vamos! Que cor que a gente pinta ele? Eu acho que vamos pintar ele de azul! Ou talvez de rosa! Eu só vou levar o extintor junto porque tá pegando fogo lá na garagem! Aqui, vamos apagar o fusquinha! Spray! Aí, ele tá me jogando pra trás, mas apagou o fogo! Agora, Cadris, as latas de tinta estavam por aqui, em algum lugar! Ó, tem azul, verde, marrom, preto e laranja! Vamos pintar o papai de laranja? Vamos, vamos! Não, vermelho! O vermelho fica mais gritante ainda! Vai dar pra ver ele de longe! Eu tô ouvindo barulho aqui no nosso quarto! Ele tá aqui! Ele tá tocando bateria! Agora, joga nele! Oi, criança, tudo bem? A tinta voltou na gente! Não, Lato, não! Bateu nele e voltou na gente! Ai, escorrega! A tinta escorrega muito! Ah, para! Para de escorregar a tinta! Uma vez, eu vi o papai usando ferro de passar roupa! Você já usou isso? Não, mas deve ser muito legal, porque ele usa... Ele tá aqui em cima! Eu acho que primeiro tem que conectar ele na tomada! Ele tá aqui! Peguei! Peguei o plug! Agora, vou conectar aqui na tomada! Aí, boa! Aí, caiu! Caiu a mesa! Mas ele tá aqui na minha mão! Olha só, Cadris, eu vou te queimar! Vem cá, Cadris! Ai, você tá queimando! Ai, tá tudo pegando fogo! Ai, que isso! Vai, queima! Queima, queima! Queima, meu irmão! Vou queimar ele! Pega fogo em tudo! Até nos quadros! Você tá botando fogo aí? Pode colocar fogo no seu irmão! Vou botar fogo em ti também! Ah, queima! Pode colocar fogo no seu irmão! O meu de passar roupa é muito bom! Não, ele me pegou! Eu acho que ele levou o Cadris embora! E eu vou quebrar aqui a torneira da pia! Pra aí, pelo menos, apagar o fogo! Pula aqui em cima! Pula aqui em cima! Ai! Como é que abre a pia? Aqui, abre! Não, você tá queimando, Atos! Eu tô apagando fogo! Eu abri a pia! Tá saindo água! Ai! Ah, papai, você tá vermelho! Boa! Agora, vamos pegar o galão de gasolina! E vamos jogar aqui! Ah! Eu morri! A gente tem que dar um jeito de escapar dessa casa! Não dá mais! Vamos lá! Vamos lá! Vamos fugir de casa! É agora! Vamos embora! Aqui, Cadris, eu encontrei! Eu encontrei um lugar legal! Que lugar? A gente vai morar nesse brinquedo gigante que tem aqui do lado! Você tá vendo? Ele tá cheio de água! Olha aqui, Cadris, tem uma cama elástica! Eu quero ir nela! Eu quero ir nela! Vai, pula, pula! Ai, ai, eu não consigo subir! Ai, foi! Uou! Isso aqui é muito legal! Eu vou pular muito alto! Vamos competir quem pula mais alto! Vai ser eu, você vai ver! Não, eu vou subir mais até do que aquele foguete! Ai! Crianças, o que vocês estão fazendo? Eu tô na cama elástica! Agora, Cadris, vamos no brinquedo da água! Esse aqui! Uou! Ele me jogou pra longe! Eu fui acertado por um carro! Ah, eu fui jogado também! Outro carro me pegou, Otos! Ah, não! Ele nos acertou! Mas, Cadris, eu acho que a gente conseguiu fugir de casa! Mas acho que deu certo! A gente fugiu de casa, Cadris! Sim, muito legal! Aê, agora a gente vai morar nessa casona aqui! Não, não, não! É aqui! Volta aqui! Ai! O papai nos pegou! Não dá! A gente não consegue fugir! É isso aí! Deixa o like e se inscreva! O papai tá voando! Fui! O papai nos pegou!